Oxe, que casal, que casal Quem acha que Tami é brabona, já deixa o like Aproveita pra se inscrever no canal, se ainda não for inscrito Se acalme aí menina, não me roube agora Só te achei gostoso e quero tirar a prova Você é horrorosa, se a faixa dele cobra Melhor se preparar que tu vai levar uma toça Eu vou dar um presente misterioso que vai acabar com tudo Isso aí foi golpe sujo, chegou por trás E acerto na cabeça, também bato na barriga Me deu até foi vontade de largar o cocô bem duro Esse cocô da sua venta, mas eu tô uma agarrada E desconto com o urro Gatinho escolhe a mina dos seus sonhos Só tô aqui pra roubar porque eu sou vagabundo Tá vendo só? Quem vê cara não vê coração Quem acha que mulher não deve brigar por causa de homem Já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag luta